E o tema da minha mensagem é crentes ou cristãos? Eu já falei isso diversas vezes, eu gosto muito de documentários e um dos que são meus preferidos são aqueles voltados para os animais. Eu gosto muito de Discovery Channel, de Animal Planet e de tantos outros documentários. E esta semana me saltou o exemplo da borboleta e de seus estágios, começando pelo ovo até a lagarta, o que nós chamamos de casulo, que é a puba, e a borboleta em si. E me parece que esse é um percurso, é um caminho daquele que um dia estava num ambiente tão pequenininho e depois rasteja por um tempo e depois é guardado num ambiente cujo qual quando ele sai, ele está pronto para voar. E eu comecei a fazer uma analogia disso com a nossa caminhada de fé. E aí me veio a pergunta se todos aqueles que vêm para a igreja conseguem voar, se todas as lagartas que chegam aqui, nós conseguimos criar um ambiente propício para que ela consiga viver uma transformação. ontem eu falei num evento secular, num summit, lá em Curitiba, que o tema era transformatória, que a proposta era falar de um ambiente de transformação. Eu sempre falo para mim, em primeiro lugar. E aí eu comecei a olhar para esse título, eu sou um crente ou eu sou um cristão? Como é que isso acontece? Quando acontece? Quando isso vai ser verificado? Então eu quero passar para vocês rapidinho aqui, para que você possa refletir. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de um ambiente de manipulação. Eu acho altamente sadio pessoas olharem para aquilo que está sendo dito, avaliarem, colocarem seus contrapontos e entenderem. muito mais do que apenas absorverem, é antes de absorver, entender aquilo que está sendo absorvido. Então a minha pergunta é, eu, Cláudio, sou crente ou sou cristão? Eu entendo o que é isso? Como isso acontece? Eu fiz de uma forma muito simples, é só para você refletir, esse culto é mais apertadinho, não é? O segundo culto é mais flexível. O pastor César vai estar falando no segundo grupo, no segundo culto. Mas preste atenção, todo cristão, ele obrigatoriamente tem que ser crente. Não há um cristão que não seja crente. Mas é importante você entender, que nem todo crente, já conseguiu se tornar um cristão. Então quando você vê um cristão, automaticamente, ele obrigatoriamente tem que ser crente. E o que nós chamamos de crente, não é? O que é um crente? Me parece que o crente tem a ver apenas com acreditar. basta que você acredite e isso já confere a você o título de crente. Mas quando é que eu migro de crente para cristão? Me parece que o cristão não tem apenas a ver com o crer, tem a ver com se tornar parecido. Me parece que quando alguém se torna um cristão, e preste atenção do nome que está por detrás disso, o que é um cristão? É alguém, na verdade, que se parece com Cristo. Que seus valores são parecidos com o de Jesus. Que o seu comportamento é parecido com Jesus. Inevitavelmente, sabemos que se é esse o posicionamento, é impossível que o novo convertido, que uma pessoa que se converta numa noite, e que levante sua mão, se torne um cristão. Se cristão é se parecer, é tornar-se parecido, é receber valores, princípios, comportamentos, as pessoas que chegam, elas conferem a si o título de crente. Aquele que agora começa a colocar a sua crença. Ou seja, nós podemos indicar que temos na igreja, e essa é uma pergunta, não é uma afirmação que eu coloquei aqui, fiz questão. Isso pode nos indicar que nós temos na igreja, mais crente do que cristão, ou mais cristão do que crente. Não responda para mim, é só para você. Na igreja que frequenta, no projeto Recomeçar, das pessoas que você conhece, você lida mais com crentes, que ainda estão buscando o novo estágio de cristão, ou você já lida com bastante cristãos. Pense nisso, até porque se você olhar por esse prisma, você vai ter mais estabilidade para caminhar na sua comunidade de fé. Porque você vai entender que muitas pessoas se comportam de determinada forma, falam, fazem, agem de determinadas maneiras, simplesmente porque ainda estão no estágio de crente. Então eu pergunto a você, será que seria correto eu ler para vocês a primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, capítulo 13, verso 11, e pegaram um texto como esse, dá para colocar para mim? Primeira Coríntios, 13, 11? Vamos lá, me ajude aí. Primeira Coríntios, capítulo 13, verso 11. Se não der, é só sinalizar, que eu sigo. Porque o nosso computador estava travando ali, não? Isso. Não, primeira Coríntios, capítulo 13, verso 11. Isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, agia ou discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Será que seria pertinente? Será que Paulo poderia estar querendo dizer, quando eu era crente, eu falava como crente, eu sentia como crente, eu agia como crente, mas logo que eu cheguei a ser cristão, a primeira coisa que eu fiz, foi acabar com as coisas de crente, com o agir de crente, com o vocabulário, eu mudei de estágio. Será que seria pertinente, eu dizer isso? Pense sobre isso, eu queria que você pregasse hoje comigo, que você meditasse, será que seria isso? Quando eu era menino, quando eu era infantil, sabe? Quando eu ainda não tinha maturidade, então o que eu fazia? Eu falava, agia, sentia como menino, me comportava, mas logo que eu chego a ser homem, o comportamento de meninice, a infantilidade, ela dá lugar agora a uma nova postura, alguém que para de rastejar e começa a voar, que vai para uma nova fase de sua vida. me parece que dá para a gente fazer bem essa analogia. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu vi uma mensagem de pastor Silmar Coelho, e ele disse que estava fazendo uma obra na igreja dele, quando eles estavam carregando tijolos naquela correntinha, passa o tijolo. E ele disse que alguém gritou, acabou o tijolo! Só que tinha um tijolo na correntinha, e ele fazia parte em algum momento daquela corrente, e ele não se preparou para receber o último tijolo que vinha. e aí o indivíduo, quando fez o movimento, o tijolo bateu, e rasgou, eu não lembro a parte do seu corpo, se foi a cabeça, eu não lembro. E aí, então, saiu aquele sangue, levaram ele para o poço, e ele chegou lá, e necessitou dar ponto naquilo, enquanto estão dando ponto nele, ele começou a falar de Jesus, para aquela pessoa que estava atendendo ele. Ele lembrou de anos atrás, quando seu filho havia cortado o pé, e ele levou seu filho para um posto de saúde, para dar ponto. E enquanto o médico dava ponto no filho dele, o filho dele gritava de dor. E ele fez uma comparação, que eu achei muito interessante. Ele disse que enquanto o menino dele gritava, para receber os pontos, ele pregava para as pessoas que estavam dando pontos nele. E ele disse, a diferença entre a situação do meu filho e a minha, é que ele era uma criança, e eu sou um homem. Quando nós nos tornamos maduros, as coisas de crianças, tem que ficar para trás. A meninice, e chega a hora, que o crente precisa se tornar um cristão. É uma boa fase, a fase do crente, é verdade. Mas é muito importante nós entendermos. Coloca para mim, Tiago capítulo 2, verso 19, porque nós vamos ver, que como crente, nós temos um colega, bem legal. Tu crees que há um só Deus? Faz e vem. Também os demônios, creio. Então, demônio também é crente. Dava até para fazer parte, de nossa congregação. O difícil vai ser transformar essa fera, num cristão. Então, eu preciso que você entenda isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Você crê, você é crente. Isso, é o início do versículo, olha, tu crees, é uma coisa bem individual. Você crê que há um só Deus? Nossa, isso é extraordinário. Você faz bem, mas eu preciso te dar uma notícia. E isso também, o diabo, o demônio, também é. Ou seja, esse título, ele também recebe. Até porque, ele não tem dúvida nenhuma. E se tem alguém, que não tem motivo nenhum, para não crer, esse alguém é ele, que já está no contexto espiritual. Então, me parece que a grande essência da igreja, é tornar essa proposta viável, é fazer com que as pessoas que entram pelas portas, é fazer com que as pessoas que acessam esse ambiente, consigam, primeiro, se tornarem crentes, porque aqui entra ateus. E entra pessoas que não são, ou não se intitulam ateus, mas que não tem envolvimento nenhum com Deus. Você sabe que, por muitas vezes, eu confesso a você, eu dizia que era cristão, mas nunca foi. mas se alguém perguntasse, numa ficha, alguma coisa, você é crente, isso é o quê? Sou católico, não praticante. Eu não sei como é que alguém, pode ser alguma coisa que não pratica. Eu sou um honesto, não praticante. Eu sou... É um negócio, mas beleza, não é isso. Está bom? Então, eu queria que você entendesse, ser crente é muito legal, não quero desqualificar, não. Mas é só uma parte desse processo. Mas, pastor, dá para todo mundo ser crente? Como é que é isso? Para quem é esse negócio? É tão difícil. Para quem é esta proposta? Vamos lá. Porque, senão, você começa a achar que o bandido já foi designado a ir para o inferno, que o outro já está lá, como é que funciona. Você está entendendo? Então, primeiro, eu preciso dar essa informação. Para quem é a proposta? Mostra de se tornar cristão. Para quem? Para quem que ela foi dada? É só para mim? É só para você? O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 3, no verso 22, ele nos dá um panorama bem legal. Coloca para a gente aí, Romanos 3, 22. isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que nele em crê, porque não há diferença. Não há diferença. Verso 23, coloca para mim. põe o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Volta no 22. Isso. Olha só. para que todos, e sobre todos os que creem. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para quem é a proposta? É para todos. se o cara mora aqui, se mora no Nepal, se o camarada é crente ou não é crente, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é culto, se ele é indouto, se ele é pobre, se ele é rico, a proposta é universal. É para todo mundo. Mas, pastor, todo mundo vai entrar no... Não, a Bíblia diz que muitas pessoas, e eu vou terminar minha mensagem de hoje mostrando a você o controle de qualidade na hora de entrar. Ele existe. Não passa nada, não. Eu vou mostrar a você. Mas é importante você saber que é para todos. Mas, pastor, se alguém, Deus já sabe que alguém vai para o inferno, sabe. E essa pessoa pode até ir. Mas ela vai sabendo de que o Deus que a criou deu até o último dia de vida dela todas as oportunidades dela entrar no céu. isso é importante. Ah, mas ela não quis. Beleza. Mas todas as oportunidades ela teve. Então, eu preciso te mostrar alguns versículos. Coloca aí. João, capítulo 1, verso 12. Todos. Faço questão de mostrar que é para todo mundo. João, capítulo 1, verso 12. Isso. Mas todos quantos o receberam? Quantos? Quantos? Então, todos quantos o recebeu. Deu-lhes o direito de serem feitos? Filhos de? Aos que creem no céu? No céu? Isso. Mas bota o verso seguinte. Os quais não nasceram do? Nem da vontade da? Nem da vontade do homem. Mas de? Preste atenção no 12. Mas todos quantos o recebeu. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de? Deus. Aos que? Os crentes. Esse versículo está falando os que creem. E a qualidade de crer, certo? Ou do crente é aquele que crie. Ao que crer deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas o texto não terminou. O 13 diz assim. Os quais não nasceram do sangue. Agora não está falando mais de crer. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Esse texto está falando de cristão. É importante. Todos quantos o receberam. Todos quantos o receberam. E passaram pelo estágio de crer. E depois de crerem assumiram uma postura de entenderem que não nasceram mais do sangue da carne. Que a vontade não é mais dele. Não é mais do homem. E sim de Deus. Esse indivíduo agora pode ser chamado de Cristo. Não. É assim que funciona. Deixa eu te dar outro texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 2 verso 4. Primeira Coríntios 2 4. A minha palavra ou eu coloquei errado ou primeira Timóteo eu falei Coríntios né primeira Timóteo 2 4. Troca para mim por favor. É só trocar Coríntios por Timóteo. É tem aquela brincadeira do cara que estava pregando e ele estava nervoso aí trocou Zaqueu por Isaac. Isaac subiu na árvore Isaac estava em Jericó e durante ele lembrou que não era Isaac e aí ele para consertar disse desce da Isaac que esse é lugar de Zaqueu. Então vamos lá tirou Coríntios botou Timóteo que quer que todos Deus tá bom antes de lá é porque eu estou pegando o texto que não dá para mostrar Deus que quer que quantas pessoas que quantos todos os homens se que venham ao conhecimento da então a salvação é para todos certo todos põe o verso 5 por quê porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem posso ouvir um amém então agora eu peguei aqui sete características de crente que eu achei bem legal e queria que você pensasse comigo vai ficar gravado isso depois então você pode pegar primeira característica de um crente frequentar uma igreja ou uma reunião da sua comunidade de fé numa visão mais ampla certo o cara é muçulmano frequenta uma sinagoga ele é judeu uma mesquita ou melhor o contrário tá certo ele é espírita se frequenta lá um centro ele é maçom frequenta uma loja ainda que não seja uma religião mas só pra você entender que crente é aquele que ele tem que frequentar mesmo que esporadicamente um ambiente e aqui eu quero falar dos que vêm à igreja porque eu sou pastor dessa patota dessa turminha dessa quadrilha você tá entendendo então preste atenção característica de um crente vir pra igreja e é umas duas ou três vezes na semana e já tem gente que não tá afim de vir Cristo em casa ou inferno lá sei lá tá certo mas característica de um crente ele costuma ir à igreja sim ou não primeira característica isso segunda característica de um crente ele busca conhecer os fundamentos da fé ele vai ler o livro a literatura certo que vai basear e aqui pra nós a bíblia então é legal a maioria dos crentes tem bíblia quem aqui é crente e não tem bíblia levanta a mão todo mundo tem tá vendo e até quem não tem mentiu mas beleza vamos ficar quieto tô brincando mas só pra você entender a característica de um crente certo o crente ele vai pra igreja aí vem com a bíblia na mão hoje no mundo moderno o celular que beleza terceira o crente busca uma atividade ou alguma atividade que faça com que ele contribua com a comunidade que ele frequenta o crente ele gosta de estar envolvido ele pode ser um obreiro pode ser um professor pode ser um pastor certo ele contribui trabalhando ele pode trabalhar no ministério infantil na recepção no estacionamento ele pode ser um financiador e normalmente é com seus dízimos e suas ofertas ele busca alguma atividade isso é crente olha que coisa maneira outra característica que eu aprendi também dos crentes ele conhece canta e ouve canções sim esse dia eu fui eu fui num num lugar não vou falar e o cara tava cantando poderoso Deus falei nossa que legal imaginei o que o cara é crente só que a gente confunde crente com cristão crente ele é só que quando eu vi ele resolveu um problema ele cantava um hino e tinha uma bíblia me chamou de irmão quase que ele me enganou eu achei ele não queria nem me enganar não é que eu achei que ele era cristão mas quando ele fez o que fez eu me perguntei ele é crente sim ou não sim ele só não conseguiu ser cristão então o cristão conhece canta ouve quinto né o crente ele admira e fala muito bem dos cristãos ele cita o apóstolo porque o apóstolo Paulo porque o apóstolo Pedro gosta a gente gosta 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 o crente gosta do cristão certo admira o cristão então cheguei aí até os cinco mas tem duas coisas que eu notei no crente e quando eu falar de cristão você vai notar que eu também vou falar das cinco qualidades porque lembra que eu disse que todo cristão é crente mas que nem todo crente é então boa parte daquilo que o crente é o cristão também tem que ser mas as duas últimas me fez refletir o crente tem muitas dificuldades com o livre-arbítrio e com escolhas o crente ainda enfrenta muitos problemas com suas escolhas com aquilo que Deus lhe deu de livre-arbítrio ele tem sérios problemas com isso isso faz com que ele se torne diferente da proposta do evangelho que é se parecer com Jesus esse foi um problema sério do apóstolo Pedro ele está tentando não parecer com Jesus porque o ambiente está muito perigoso Jesus acaba de ser preso seus amigos correligionários se dispersaram Pedro permanece por perto tentando ficar por perto e agora por perto ele é identificado como cristão e ele começa a ser questionado e ao contrário de muitos de nós que buscamos parecer com ele Pedro está tentando se salvar dizendo que não parece não mas você estava com ele Pedro falou eu não sei quem é não mas você era da patroa dele não sou não mas você você parece com ele cara de tanto caminhar com ele você ficou como ele sua maneira de falar é como a dele porque porque o crente ele pode não se parecer com Jesus e se ele disser que não é talvez ninguém note mas quando um cristão tentar dizer que não é cristão ele vai ter sérios problemas porque é nítido todas as pessoas vão reconhecer porque ele se parece com Cristo seus valores são de Cristo mesmo que ele não diga calado ele será identificado você já teve um ambiente assim onde você não disse nada alguém olhou para você e disse você é crente na verdade ele não te identificou porque você é crente ele usou o termo errado ele notou que você era isso porque ele viu em você coisas que os olhos muitas vezes não vê mas você sente que chegou alguém que trouxe consigo alguém que é o todo poderoso é assim que funciona sétimo qual é o problema do crente ele ressalta muitas vezes suas fraquezas e limitações o crente está sempre dizendo que por algum motivo circunstância ele não consegue obedecer porque é muito difícil porque está todo mundo fazendo porque isso não é nem tão pecado assim porque nós somos falhos porque nós somos humanos então o crente ele está sempre justificando ele está sempre ressaltando esse ambiente de fraquezas e de limitações não olha para mim olha para Jesus o apóstolo Paulo diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo olha para mim eu vou tomar essa responsabilidade é isso deixa eu te mostrar as características do cristão primeiro a primeira característica de um cristão é que ele vai fazer as mesmas cinco coisas que eu disse que o crente também faz vamos lá para você relembrar ele vai frequentar a igreja ele vai buscar conhecer mais os fundamentos da fé ele busca atividades que contribua com a comunidade ele conhece e canta as canções dessa comunidade ele admira e fala muito dos cristãos porém ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor de nada eu seria isso de nada me adiantaria ainda que eu pegasse todos os meus bens distribuísse entre os pobres ainda que eu entregasse meu corpo para morrer opa peraí então quer dizer que você pode vir aqui do meu lado e eu falar assim olha pode me matar e você diz pode me matar também isso pode ser diferente claro os dois fizeram a mesma coisa aqui tanto o crente como o cristão a diferença é que quando o indivíduo chega a ser cristão tudo o que ele faz é por causa do amor a motivação é o que muda ele recebe por amar a Cristo e ele recebe por amar aquilo que Cristo ama porque amar a Cristo é fácil o difícil é amar aquilo que ele ama quando o indivíduo chega a ser cristão ele oferta como crente como crente mas a motivação dele é diferente da do crente ele faz como crente mas a motivação é diferente do crente e quem é que avalia isso pastor o controle de qualidade que eu já vou fechar então quando nós olhamos para o cristão quando chega na sexta a quinta é ele admira e fala muito bem dos cristãos o cristão ele diminuiu seus erros e se tornou mais assertivo e por isso ele ama o livre-arbítrio ao contrário do crente os furdunços os problemas as confusões as intrigas que você vai ver um cristão dentro porque você vai ver cristão mas é de muito menor impacto na vida dele na vida da família dele na vida da comunidade que ele enfrenta e principalmente certo no respaldo do Senhor do reino de Deus o prejuízo que o cristão dá de prejuízo ou dá para o reino de Deus é muito menor do que um crente essa é a grande verdade por quê? porque ele diminuiu seus erros enquanto o crente diz que tem muitas dificuldades esse negócio de livre-arbítrio é complicado porque as tentações porque ele é fraco porque ele é limitado não o cristão ele já fez essa leitura isso é quando ele era menino agora que ele se tornou maduro ele consegue ele criou uma gestão melhor para isso e sete para o cristão ele reconhece a sua fraqueza mas ele descobriu quem é o seu Deus o cristão não fala de fraqueza ele sente fraqueza mas ele não fala porque ele sabe quem é o Deus que o sustenta que a vara e o cajado do Senhor é o que o mantém de pé é assim mil cairão ao teu lado dez mil a tua mas eu não serei e o crente foi um desses que caíam agora pastor como é que a gente sabe disso o Senhor afasta os crentes quando o crente não quer cristão tem gente que está na igreja há cinquenta anos e não virou cristão não se mete com isso tá bom porque talvez por se meter nisso você não entra quem era você ah mas eu não era igual a ele mas você fazia divulgação então você vai para a área dos repórteres no inferno então você precisa entender uma coisa vai ter um negócio de um controle de qualidade e eu vou te mostrar agora alguns versículos rapidinho para me terminar o primeiro é Mateus capítulo 3 verso 47 você vai ver que não vai passar nada ou vira cristão ou vai para o inferno deixa eu ver quantos versículos eu vou ler do 47 ao 50 igualmente o reino dos céus é semelhante uma rede lançada no mar ó reino dos céus é semelhante uma rede lançada no mar que apanha toda a qualidade porque a salvação é para todos porque a todos quanto porque todos 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 então é para todas a rede que representa o reino de Deus que foi lançada no mundo o evangelho ele apanha toda a qualidade de peixe por isso que o peixinho é o símbolo do cristão vamos lá não precisa nem desenhar estando cheia a rede está cheia igual a igreja hoje puxa para a praia não sou eu é o anjo que puxa e o anjo senta apanha os incipientes que vai levar nós para o cesto ou para o céu e aí coloca nos cestos bons e e os ruins lança fora assim será a consumação dos cestos virão os anjos separarão os maus entre os bota o último aí e lançá-los na fornalha fogo ali haverá pranto ranger de dente se não tiver dente vai ranger gengibro mas vai a boca vai ficar quente não vai passar em nada porque é anjo não tem pastor tomando conta de você porque eu sei quem você é aqui sei quem você é lá no seu trabalho aqui é crente lá é maior piriguete assim de gente pelo amor que bate em mim bate em mim o senhor não vê ah eu sou o olho que tudo vê como pastor meu olho está lá na sua casa tudo quanto é canto ah sai fora poxa estou quase indo para o inferno por causa de algumas pessoas poxa Mateus 13 30 bota aí Mateus 13 ainda aí é só ir para o 30 ó deixai crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa eu direi ao ceifeiro isso aí é o senhor falando lá tá ok colhei primeiro o joio e atai o molho e molhos para o mais o trigo ajuntai no meu isso quem é que vai colher pastor pastor vai ser colido vai colher como tem uns anjos na igreja que vem aqui querendo colher tira fulano bota o ciclano faz isso eu falei isso deve ser anjo os anjos colhem eu já vi joio querendo colher joio sangue de jesus tem poder não rio não não rio não eu posso estar usando você como exemplo é meu irmão eu posso brincar ok vamos lá Mateus 7 14 bota aí se você vem aqui na igreja que eu pastoreio para achar que eu vou ser engraçadinho se lasco aqui eu sou pastor porque estreita é a e apertado o que leva a e poucos a de que a preste atenção não cabe muita coisa no reino de deus precisa ter muita coisa precisa ter obediência jesus disse minha mãe minha família meus irmãos são aqueles que obedecem porque é a obediência que o torna nos torna parecido isso faz com que nós para passarmos nessa porta para entrarmos nesse caminho precisamos estar ajustado amém 7 e 21 e eu termino aqui bota o 21 esse computador ele não tem memória ele tem uma vaga lembrança é o computador nem todo o que me diz o senhor o senhor entrará no reino do céu mas aquele que faz a vontade do do verso 22 muitos me dirão naquele dia dirão para quem para mim não para o senhor lá na prestação de conta no controle de qualidade pensa você chegando senhor senhor não profetizei no seu nome no seu nome não expulsei demônio no seu nome não fizemos muito maravilha 23 então lhes direi abertamente nunca vos conheci quem és tu curiolano você que pratica apartai-vos de mim vós que praticai a iniqui aí irmão falar uma coisa para você nós estamos tudo nesse barco ou vira cristão ou vai cheio de fé para o inferno ou muda de postura e não dá para eu controlar todo mundo não e nem quero porque eu já estou controlando a mim mesmo às vezes eu tenho que falar Cláudio você acha que você vai Cláudio que esses pensamentos sou sem vergonha eu falo eu vou me arrependo arrependo mas não muda infeliz você está rindo de mim nossa toca uma música aí para suavizar irmão está feio me ajuda aí né toca aí caia por terra agora vamos sair daqui gente é todo mundo lutando todo mundo todo mundo todo mundo é um desafio para todos nós não é fácil para ninguém não mas é possível Jesus disse eu venci vocês vão vencer também é esse negócio as pessoas vão olhar e vão dizer assim rapaz você parece com Jesus quando você chega eu sinto a presença dele e pare de julgar as pessoas deixa isso para os anjos eles têm cesto têm rede têm foice e você só tem língua fica de pé agora vai ficar ah pastor eu queria caminhar com vocês eu queria conhecer vocês mais de perto atrás daquela câmera ali tem uma sala para receber você nós temos pessoas que vão orar por você lá se você quer caminhar conosco ok se você quer fazer parte aqui depois no momento oportuno nós vamos apresentar você aqui mas feche seus olhos e por favor você sorriu se divertiu mas não esqueça que tem gente que amaria está num culto como esse e hoje nós vamos usar o Nepal como exemplo e nós podemos suavizar um pouco isso feche seus olhos pai primeiro queremos te agradecer ó Deus porque as vezes reclamamos da vida porque não temos uma visão mais ampla e nítida do que outras pessoas tem sofrido pedimos a tua bênção sobre este projeto sobre aquele lugar que a nossa oferta ó Deus chegue àquele lugar como aroma suave para suavizar a vida ainda que de poucas pessoas mas eu sei que isso será contabilizado no reino toma-nos ó Deus e que consigamos fazer essa transição bem sucedida de crentes para cristãos que consigamos assumir um compromisso de evitarmos as desculpas e de sermos mais assertivos e que as pessoas possam olhar para nós e mesmo que venhamos tentar convencê-las de que não somos cristãos isso será impossível porque será nítido o nosso comportamento leva-nos aos nossos lares ou teu povo aos lares guardado por tuas boas mãos poderosas que essa seja uma semana de boas notícias uma semana de bons negócios que o grande amor de Deus nosso Pai que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor e todos digam